Salve, salve família, firmeza, mais um videozão, estamos aqui no Corrida Livre Multiplay galera Vou mostrar para vocês que eu vou comprar um carro novo hoje, olha só a minha garagem como está aqui Vou abrir minha garagem aqui em 1, 2, 3, essa é minha garagem galera, olha só a minha garagem aqui Como só tem nave aqui, olha só as naves que tem na minha garagem, olha para isso cara, só tem carro top Um assaveiro G1, lacrada de som, com orbital, suspensão de sub-montanha, o cara comprou um assaveiro G1 mano Não rebaixou ainda, colocou um rodão orbital e colocou um paredão, mas não rebaixou, falou que o dinheiro acabou Tem ali meu golzinho mano, meu golzinho infelizmente vai embora, meu golzinho ali, eu coloquei a roda original do golzinho Tirei o som mano, tirei a suspensão A, ele estava com suspensão A, tirei a suspensão A, deixei essa suspensão fixa tá E tem um golfe aqui mano, zerado na minha garagem mano, olha para esse golfe mano, olha para esse golfão como está top Olha para isso mano, o golfe zerado mano, rebaixado, sem placa hein, esse golfeira está muito top mesmo hein Minha garagem aqui está muito insana, então o golzinho ali está só esperando o novo dono chegar O novo dono aí, vamos buscar o golzinho hoje, vai falar o golfeiro, o golfeiro aqui é do meu primo Vamos dar um rolê com esse golfeiro aqui, ele liberou o rolê com golfe, vamos sair aqui com golfe Todo mundo aqui em casa de boa mano, aproveitando a quarentena, vamos sair aqui com esse golfeiro O golfe está com um som muito louco hein, sai aqui com maior cuidado hein, que está baixinho hein Ó, está travando tudo, deixa eu botar a câmera aqui para vocês verem como está pegando a frente aqui ó Olha o golfeiro como está lindo hein, esse golfe aqui mano, está chamando a atenção de paz hein, ó Tá na veira hein, está foguete demais hein, opa, 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 vai subir aqui no meio fio assim, vai pegar o carro do parceiro Tem maior ciúme com esse carro aqui ó, vamos deixar ele aqui ó, pronto, vamos sair aqui dele Nós está fechando nossa garagem ali, os foguetão, só tem foguetão na minha garagem hoje hein, fechar a porta aqui ó Qual foi o controle da runha, fechei um, abri o outro Pronto, fechou, fechou até o porta amarelo da saveira junto Vamos pegar o golfeão aqui ó, vamos dar o rolê de golfe zerado velho Golfeira top Olha a câmera primeira pessoa Dá uma atenção na camerazinha primeira pessoa, que louco, olha pra isso, olha a interna do golfe O ronco mano, tá sensacional o ronco do golfe hein Olha o gpszão mano, que top ó, terceira marcha Que ronco é esse cara, tá muito top hein A lombadinha, tá ligado hein, tem que jogar de lado, tem que jogar de lado Esse carro travar aqui porque é suspensão fixa tá, não é suspensão lá não Olha o raspão, raspou na lombada hein Essa rua aqui tem lombada demais hein Vamos dar uma aceleradinha na primeira marcha Tá cortando em giro Terceira O carro é foguete hein mano, pena que eu comprei uma caminhonete mano Comprei uma caminhonete, uma F-250 mano, turbo, quatro portas hein Comprei um foguete hein Tava pensando que eu ia pegar um Jetta galera, um Golf tá Aí eu fui que ela tem a caminhoneta Vamos pegar voltando aqui ó Só pra dar um rolezinho básico mesmo Acelerando forte, mano, esse jogo aqui Que eu tô aqui, a versão paga tá, opa, o sinaleiro fechou Espera abrir aqui o sinaleiro Essa aqui é a versão paga tá galera, jogou o carro em neutro ó Puxa a trava Pronto, puxou a trava, já foi, abriu Estravou, já foi Essa versão aqui mano, a versão paga tá Vou deixar a atenção no vídeo aí, caso alguém quiser comprar também tá William, eu não tenho dinheiro pra comprar Você pode tá baixando aí mano, a versão paga de graça tá Diretamente na Play Store, mas você só não vai conseguir Ter acesso à loja de som tá Mas tem todos os carros do jogo, tem tudo tá Você só não vai poder colocar só nos carros tá Então aproveite aí, adquira na descrição do vídeo tá Mas William, eu não tô conseguindo mano, baixar o jogo Pelo link do seu canal, é bem simples mano Olha a descrição do vídeo, tem tudo aí Como é que baixa todo o jogo pelo link do canal tá Só você prestar atenção nos vídeos aí E esse Golf aqui, eita Tem que passar devagar na lombada cara Pra ser terceira, que mancada eu dei agora véi Tomara que o dono assiste o vídeo hein Pra ser terceira na lombada, tem que ser segunda Então primeira véi, tem que passar bem devagarzinho ó Você ligou? Deixa eu mudar aqui a câmera pra vocês dar uma atenção Eita, o aparelho meio da lombada aqui se cravou hein Travou não Que sorte hein véi Essa cor do Golf aqui chama atenção demais hein As novinha pira que ele vê o Golfão hein Olha o ronco do foguete véi Puxa a trava Vamos ver se não consegue abrir aqui o portão Abriu de boa Agora vamos pegar o Golfão Jogar na garagem de novo Meu primo tá dormindo ainda Peguei o carro pra dar rolê Mas vou pedir permissão pra ele véi Vou jogar neutro aqui ó Desliga Já foi ó Deixar o golfeiro aí Agora vamos pegar o que? Eu tenho que pegar essa saveira aqui mano Pra tirar ela da garagem Pra Vem tá fazendo o que véi? Vem tá tirando meu goleto Pra me levar pro dono Telefonar pro dono Pra ver se o dono vai querer pegar agora Porque o certo Nós marcou pra ele vir pegar aqui Ele falou que eu vim pegar o goleto aqui Vamos tirar a saveira aqui ó Suspensão de caminhão Para aqui na casa do vizinho mesmo Olha o somzinho desse carro aqui mano Só de som aqui se eu não me engano Que tem Doze mil de som véi Isso é doido Doze mil de som hein É som demais mano Meu somzinho do Gol Tomei teri Tirei o som do Gol Vendi Pesando de grana pra comprar o carro novo Carro caro hein Vamos sair aqui com o Golzinho Botei ele aqui na frente da casa mesmo Quando o dono chegar É só pegar e levar Eita Aqui as lombadas aqui mano Você não pode errar um hein Limitando ó Puxar uma travinha aqui ó Puxou a trava Vamos voltar de novo pra lá Vou voltar pra lá véi E vou fazer o seguinte Vou voltar indo na loja lá Pegar meu carro novo tá ligado Esperar o dono chegar Entregar o Gol Tá pegando meu foguetão Vamos guardar esse carro aqui Acelerando forte Esqueci até o portão aberto Pior que eu deixei o Gol aqui na entrada de casa Dá pra tá Eita Eita Pegou um pouquinho Um pouquinho pega mesmo Pronto Botou essa veira aqui ó Vou esperar o dono pegar Seguinte Vou esperar o dono do Gol chegar Quando ele chegar Eu vou pegar o dinheiro Vou direto na loja Comprar meu carro novo tá Dois mil anos depois Olha só mano Dizendo meu carro É um zero da loja hein Nossa eu tô muito emocionado hein Ó pra isso aí ó Zero que fala hein Zero km que fala hein Fifi Nossa cara Tô feliz demais Com essa caminhoneta hein Vamos dar partida no foguete ó Aí sim Vamos sair aqui da loja ó Nossa mano Aí sim hein Isso que é bom Você mora perto da loja hein A loja aqui fica Vizinha a minha tá ligado Só pegar o carro Vou botar na garagem Já foi hein Não roda nem o que Uns 300 km Ó Ó a caminhoneta nova aí galera A caminhoneta nova aí ó Zero que fala hein Rapaz Comprei esse foguetão mesmo Não acredito não Não comprei meu carro novo Obrigado 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 Parar aqui neutro Deixar funcionando Vocês dão atenção no foguetão Ó pra isso aí Caminhoneta aqui é larga demais hein Vamos jogar um somzão nela Rebaixar Colocar um jogão de roda top hein Só rolê agora de fogueto hein Ó que top velho Quem é larga é ela hein galera Ó pra isso aqui velho 4x4 Dizem turbo Essa aqui ó Roda cromada Original Rodona ó Vou dar só um tapa Na suspensão dela E já foi tá ligado Top demais hein Vamos abrir aqui Ó pra isso aqui ó Fecha Nossa mano Zero do que fala hein Zero do que fala hein Vocês querem ver interna né Por dentro Painel e tudo mais Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Na câmera por dentro Olha só mano Interior desse carro Que top ó Ó pra isso velho Que chave mano Zerada hein É zero km Que fala hein Fifi Ó pra isso velho Caminhoneta espaçosa demais Por dentro mano Tem bastante espaço Por dentro do carro ó Vamos jogar na garagem aqui ó Vou jogar na garagem Que a emoção usa demais hein Vamos namorar um novo carro Quem é larga é ela hein Pra fazer a manobra aqui Tem que pegar a base dela hein Pegando pelo retrocedorzinho Traseiro Pronto Vamos jogar na garagem aqui mano Eu espero que Ah tá saindo já O da saveiro tá saindo Espero o cara da saveiro sair Tá indo embora Pensei que não ia caber na garagem Galera Quase não passa em o teto Quais raspa ali Porque a coberturazinha aqui É bem baixa velho Quase não passa Porque o carro é bastante alto Pense num carro alto hein Foguetão novo em casa aí ó Só esperar os próximos vídeos aí Pra nós tá modificando ela A primeira coisa que eu vou fazer mano É rebaixar hein Quero deixar ela aqui zerada no chão hein Jogar suspensão A Vou jogar suspensão A nela tá Não vou ser suspensão fixa Sobre a cor mano Gostei demais desse vermelho Eu vou deixar essa cor mesmo Por enquanto tá Não sei se eu vou pintar ela Os rodão cromado cara Vou só rebaixar ela Depois de rebaixar Fazer um projetinho de som tá Um chãozinho top pra ela Olha o escapezão de lado ó Pra você não escape de caminhão Caminhonete aqui é muito chave tá E mais pra frente Que ele tá comprando um paredão pra mim tá E vou tá fazendo o seguinte Vou deixar o vídeo por aqui tá É novo no canal aí Se inscreva tá Tamo junto tá galera Falou valeu Fui até os próximos vídeos